Bom pessoal, agora qual que é a ideia? A ideia é que eu possa criar um arquivo comum de configuração aqui do Webpack E colocar tudo que é, digamos assim, duplicado nos dois arquivos de configuração Vai estar dentro desse arquivo comum E nesse Webpack Dev e no Webpack Prod Eu vou utilizar esse Webpack.com.js, por exemplo E vou fazer apenas as modificações necessárias específicas para cada ambiente Então é isso que eu vou fazer agora Vou abrir aqui o nosso Webpack.dev.js Ctrl Shift S Vou salvar dentro de config E ele vai se chamar Webpack.com.js Desse jeito, tá bom? Ok, maravilha E aí dentro desse common eu vou deixar somente o que é específico para os dois ambientes Tanto para desenvolvimento quanto para produção Tá? Então Pack, desculpe, Path a gente vai precisar Mini CSS a gente não vai precisar desse cara em desenvolvimento Então eu vou simplesmente comentar por enquanto Depois a gente pode apagar esse cara daqui, tá bom? Entry Point e Output eles são exatamente o mesmo para os dois ambientes Vou apagar este mode daqui também Ok, este Optimization e o Dev Server também a gente não vai precisar Então eu vou apagar Ok Eu quero utilizar tanto em desenvolvimento quanto em produção Eu quero trabalhar com o Babel para saber se está dando algum erro já em desenvolvimento Ok, então vou deixar este teste aqui JS aqui Desse jeito, vamos dar uma olhadinha até aqui Maravilha CSS, eu não quero em desenvolvimento trabalhar com esse loader aqui, tá bom? Que vai externalizar o nosso CSS Então eu vou remover esta configuração, remover esta vírgula, ok? Desse jeito Com relação aos plugins, eu removi este cara, então não vamos precisar dele E independente do ambiente, eu quero sim limpar o diretório dist e também quero gerar o CSS, tá? Desculpe, o HTML, né? Ok Maravilha Vou salvar este cara Ok E o que que eu vou... Deixa eu minimizar um pouquinho mais, não dá, não tem problema Vou vir aqui, deixa eu começar a fechar algumas coisas que a gente não está utilizando para ganhar espaço Maravilha, ok Então temos aqui o common, temos o prod, deixa eu abrir também o dev, tá? Maravilha O que que vai ter dentro do dev agora, né pessoal? Bom, primeira coisa, eu vou querer importar este nosso webpack.common.js Então eu vou criar aqui em cima uma constante chamada de common E vai receber um require Aqui uma string ponto barra webpack common, desse jeito, tá? E aqui eu quero que este objeto de configuração seja uma mistura do common com algumas outras coisas, né? Por exemplo, no dev eu quero trabalhar, por exemplo, com o dev server, tá? Então eu quero apagar do dev tudo que não é referente, né? Tudo que está dentro do common agora, tá? Então vamos lá No common eu já tenho o entry e o output, tá? O mode development a gente vai precisar Com relação aqui aos módulos A parte de javascript a gente deixou no common, então eu vou apagar daqui Olha só Vamos apagar tudo isso, tá? Desse jeito, deixa eu tirar uns espaços aqui Só que a diferença é que para dev eu não vou querer externalizar o meu javascript Então eu vou substituir este objeto aqui pelo loader Que vai simplesmente colocar o meu CSS, né? Gerado lá no meu HTML utilizando a tag style Então para isso eu vou colocar o loader aqui Style loader, desse jeito, tá? Maravilha! Com relação aos plugins Estes dois caras já estão no common E aqui eu não tenho este plugin aqui Então eu vou simplesmente remover tudo isso aqui, olha só Desse jeito, tá? Salvei E é isso aí Olha como ficou bem menor, né? A configuração de desenvolvimento, tá? Vou apagar estes caras todos que a gente não está utilizando E agora eu preciso então utilizar este objeto common E para isso eu vou pedir ajuda de um outro plugin, tá? Este plugin chama Webpack Merge Vamos dar uma olhadinha nele aqui Eu vou abrir o terminal Deixa eu parar esse cara daqui Aumentar um pouquinho Então para a gente instalar NPM install Webpack Traço Merge Está na versão 4.2.2 4.2.2, tá? Enter Enter Maravilha! Já está instalado Deixa eu fechar E vamos utilizar ele aqui Const Merge Vai receber aqui Require Webpack Merge Desse jeito E aqui embaixo, né? Eu tenho o config Que está sendo exportado aqui O que eu vou fazer Vou colocar um Merge Ponto Smart Aqui Que é o método Smart Tá? Desse jeito E aqui eu vou colocar Common Com o nosso config Tá? Eu vou fazer O Merge Do objeto Common Que foi importado aqui em cima Tá bem? Que é este cara daqui Vamos até apagar Esse Esse comentário agora Ok Então eu estou Mesclando O Common Com este objeto Config daqui E está aqui E vamos fazer a mesma coisa agora No prod Ok O que que eu não vou precisar? Este HTML Já foi parar lá no Common Este aqui eu vou precisar E o Clean Webpack Plugin Não mais Vou deletar ele daqui Eu acho que esse path A gente também não vai precisar Porque este entry point E o output Já estão Lá no meu Common Este cara não vamos precisar Mais também Optimization Ok Dev server Não Não vamos mais precisar dele Assim Model O JavaScript Também A gente já tem Lá no Common Deixa eu apagar Apagar Esta vírgula Que sobrou E aqui sim Eu vou utilizar o Webpack O CSS Webpack Plugin Ok Ok Maravilha Auto Prefixer Maravilha E aqui sim Aqui eu não vou precisar Nem deste E nem do último aqui Salvar E da mesma forma Deixa eu até copiar e colar Eu tenho o Common E tenho o Merge Desse jeito Vamos lá Vou vir aqui Colar todo mundo daqui Merge Common Maravilha E aqui então Eu vou Fazer o seguinte Copiar esta linha daqui Para cá Desse jeito Salvei Salvei todo mundo Então temos o Common O Common E o Config Que foi definido aqui em cima Com as definições Para a produção Vamos executar Estes caras todos Ver se tudo está funcionando Ok Deixa eu abrir O meu terminal Do Git Bash Só um minuto Vem dar um pouco aqui Vamos lá NPM Run Build Build Ok Vamos dar uma olhadinha Nos arquivos gerados Deixa eu aumentar um pouquinho Aqui Então está lá Nosso index Todo minificado Numa única linha Ok Olha só Tudo numa única linha O meu CSS Também O meu CSS A gente não está pedindo Para minificar Aliás Não está pedindo Para limpar o CSS Então ele só Simplesmente Minificou tudo aqui Juntou tudo Numa única linha Mas Todo o CSS Está aqui dentro A gente já vai resolver Isso em seguida Ok Mas basicamente Em produção Ele Criou os arquivos Dessa forma aqui Tá Agora vamos executar O Arquivo De desenvolvimento Então NPM Start Style Sloader Não existe Tá pessoal Que cometi Uma falha Em dev Style Loader Desse jeito Ok Vamos executar Aqui no Chrome Deixa eu fechar Dá um F5 Aqui Só para ter certeza Funcionando E vamos dar uma olhadinha Aqui na inspeção Deixa eu dar uma olhada Aqui por exemplo Dos nossos networks Deixa eu dar um F5 Ok Vamos pegar qualquer arquivo E olha só Tudo com os comentários Né Então não fez Nada de minificação Não fez nada de Otimização Né De velocidade Para o usuário Baixar Nem nada do tipo Mas O desenvolvimento Na hora que a gente Está desenvolvendo Isso deixa Muito mais rápido A geração Desses arquivos Para a gente poder Testar no browser Tá bom Então basicamente Galera A gente fez uma Excelente configuração Aqui De como trabalhar Com o Webpack Separando em arquivos De desenvolvimento De produção Utilizando Um arquivo Geral Um CommonJS E utilizando O Webpack Merge Para juntar Tudo que é comum Bacana Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau